Quando o coração não tem amor, a vida também não tem mais sentido. Tudo que se tem é solidão, não vê razão pra dar nenhum sorriso. O coração na falta desse amor, reclama, quer abrigo, pede ajuda. Logo vem o abandono, quando o sol está se pondo, chega a noite e não consegue nem dormir. Passa o tempo sem carinho, cansa de ficar sozinho, faz de tudo mas não sabe ser feliz. O amor não vem de frases de poeta e sonhador. A verdade é que Ele está em quem por nós se entregou. Você pode ter o mundo inteiro entregue em suas mãos. Nada vai adiantar se faltar o amor de Deus no coração. O amor não vem de frases de poeta e sonhador. O amor não vem de frases de poeta e sonhador. A verdade é que Ele está em quem por nós se entregou. Você pode ter o mundo inteiro entregue em suas mãos. Nada vai adiantar se faltar o amor de Deus no coração. Com as mãos no coração. Com as mãos no coração. Tchau.